Muito bem pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro, eu sou o Renato Maia e tudo bem com vocês, é bom perguntar se vocês estão bem. Eu já estou ao lado da nova Fiat Strada CVT na sua versão Volcano, exatamente, uma das versões mais pedidas aqui no Falando de Carro, então vou mostrar tudo para vocês sobre a versão Volcano automática, então se inscreva aqui no canal, já dê seu like e bora conferir tudo sobre a versão Volcano automática CVT da Fiat Strada 2022. E antes de mais nada, se você está em busca de um bom negócio para você encontrar um veículo zero com um preço muito legal na região de vocês e uma experiência única, eu convido vocês a entrarem em digitaldrive.com.br e conferirem que vale super a pena, lá você vai ter um negócio diferenciado para encontrar o melhor preço do carro zero na região de vocês, então só clicar aí embaixo nos comentários que vocês vão ver. Bom pessoal, vamos mostrar a Fiat Strada automática para vocês na sua versão Volcano, que na minha opinião é a melhor versão custo-benefício da linha automática deste modelo. Então vamos lá, uma cor vermelha, vocês já viram várias estradas vermelhas aqui no canal, eles estão emplacando bastante dessa unidade. Volcano topo de linha, então você tem os faróis em LED com DRL e farol baixo em LED também, porém a seta tem o detalhe halógeno, depois eu vou acender o carro e mostrar para vocês e tem uma nomenclatura LED Technology aqui posicionada, é um farol de LED muito bonito, mas os neblinas são halógenos também, não acende em LED. Detalhe preto na parte inferior com esse detalhe prateado para complementar o visual da linha Volcano, assim como esse detalhe cromado aqui também na parte superior e no meio, bem ao centro, o símbolo da Fiat. Então ficando bem de frente com a picapinha, para vocês notarem aí como que é essa Fiat Strada, então o DRL está pescando porque ele está no modo lanterna, daqui a pouco eu vou acender e mostrar para vocês como que fica realmente a iluminação de DRL da picape. Aqui nós temos o símbolo da bandeira da Itália, que era aqueles quatro traços da nomenclatura Fiat dos anos 90, quem nasceu nos anos 90 aí sabe muito bem do que eu estou falando com relação a isso. Então, porte da caminhonete para vocês notarem como que é o visual, ela é baseada no Fiat Mobi hoje em dia e não mais no Fiat Palio como era a versão passada da caminhonete, eu já vou contar esses pontos para vocês. As rodas de liga leve da versão Volcano, na minha opinião, é a mais bonita, até mais do que comparada à versão Range, quem gosta dessa roda já deixa aí nos comentários e quem gosta de outra roda da Fiat Strada já também comenta, mas para mim essa é a roda mais bonita, um diamantado com cinza, bastante legal, pneu 205, 55, aro 16 e suspensão normal. Obviamente ela é mais alta do que o Fiat Mobi, mas se vocês notarem, a frente aqui é praticamente igual, eu vou mostrar isso para eu chegar bem de perfil com a caminhonete. Então, caixa de roda aí, o detalhe de aplique, passa na parte inferior, chegando até a traseira também e esse detalhe na parte lateral faz parte do kit da Volcano. Esse apliquezinho é justamente para disfarçar o vinco da porta, porque essa porta é a mesma do Mobi. Então, porta, para-brisa é exatamente as mesmas peças do Fiat Mobi. Retrovisor pintado na cor do carro com repetidor de seta, então, notem o repetidor de seta do modelo, maçanetas pintadas na cor do carro e a versão Volcano tem esse Santo Antônio embutido com um rack, tudo de uma coisa só. Dando uma distanciada, é aqui que eu quero mostrar para vocês o conceito da Fiat Strada. Então, ficando bem de perfil, já estou deixando as medidas para vocês, lembrando que é freio a disco só na frente, ao contrário da Saveiro que tem freio a disco nas quatro rodas, essa é só na frente. Então, o que acontece? A proporção, o tamanho da Fiat Strada atual é praticamente o mesmo da estrada passada, porém, a estrada passada era baseada no Fiat Palio, então você tinha o capô muito alongado. Então, o que aconteceu? A Fiat, usando a plataforma do Mobi, eles pegaram o entre-eixo aqui, esse espaço um pouquinho menor, o capô é mais curto comparado ao da estrada anterior, porque era baseado no Palio, então o que aconteceu? Eles jogaram a cabine para frente, então você conseguiu fazer caber quatro portas. Esse foi o milagre que a Fiat fez para colocar quatro portas na Fiat Strada, mantendo praticamente o mesmo tamanho. Como a frente é um pouco menor, eles jogaram a cabine para frente, o console também é menor. Tudo isso eu vou mostrar também na parte interna para vocês da caminhonete. E já aproveitando, vamos deixar aí a iluminação acesa para vocês verem aí como que fica juntamente com essa motorização. Então, já deixando tudo aceso aqui, puxar aqui o capô e mostrar a motorização da Fiat Strada. A Fiat Strada, ela vem com um motor 1.3 Firefly Flex, nas versões mais completas, inclusive essa aqui que é a Volcano, com até 107 cavalos de potência, um pouquinho menos por conta do Proconv PL7, 13.7 kg de torque máximo, atrelado ao câmbio automático do tipo CVT, que simula sete velocidades, e 0 a 100 na casa dos 12 segundos, que mais para frente, no final do vídeo, vocês vão conferir o nosso teste instrumentado, e aí vocês vão ver se ela fez em 12 segundos, ou mais ou menos. Bom, não tem manta acústica, obviamente não tem braços pantográficos, a gente está falando de um carro com um projeto mais simplificado. E ó, ficando bem de frente, notem aí os faróis em LED, né? LED por espelho, eu acho bonito até, esses LEDs por espelho, eu acho que faz um visual até mais bonito do que o LED para o projetor. Obviamente, isso varia muito, tá pessoal? Se é mais eficiente ou não, vai depender muito do ajuste, né? Que fizeram com o conjunto óptico, mas, em geral, ele é, potencialmente falando, muito próximos uma coisa da outra. Vou deixar aqui, ó, o DRL, para vocês verem aí como que fica a assinatura diurna da Fiat Strada. Olha, opa, agora vai dar uma pequena sombra, vocês vão conseguir entender até mais, ó, como que é. Então, ó, esse é o DRL da Fiat Strada, na sua versão topo de linha, então, ó, visual aí da picape. Particularmente, eu gostei dessa estrada atual. Eles demoraram muito para lançar, praticamente 26 anos, para lançar uma estrada com uma nova geração, mas, eu acho que a demora até que valeu a pena, a picape ficou com um design bem interessante. Chegando aqui, ó, na parte traseira, vou correr rapidamente para mostrar para vocês a assinatura da parte traseira, né, com as lanternas, enquanto está fazendo um pouquinho de sombra, que já vai vir o sol de novo. Então, essa é a assinatura da picape. E vocês estão notando, né, não tem praticamente nenhuma diferença visual entre as manuais e as automáticas, com exceção dessa nomenclatura AT aqui posicionada, né, de automático. Volcano e Strada com o nome todo cromado, para dar esse visual mais refinado. Ela tem sensor estonamento traseiro, com a câmera de ré lá em cima, na maçaneta, o sensor bem aqui abaixo do para-choque. E eles deixaram esse conceito aqui, ó, né, com esse aplique preto e a lata na cor do carro, justamente para dar uma resgatada no que era a versão passada também da caminhonete. Então, você tem um conceito muito parecido entre uma picape e outra, né, foi esse visual que a Fiat resgatou no caso aí da linha 2022. A abertura é elétrica, vocês viram, né, eu demorei para abrir e em um minuto ela trancou. Então, ó, notem que a tranca também é automática, quando a gente destranca, ela abre. E um outro ponto interessante, ele tem esse sistema aqui, ó, por molas, que deixa o basculante muito leve. Então, é um ponto muito positivo, né, a gente sabe que é todo tipo de público que usa, às vezes crianças podem usar também para abrir aqui, pegar alguma coisa, né, de necessário. Então, esse detalhe é muito interessante, né, a tampa da caçamba ser bastante leve. Então, aí o compartimento para vocês do espaço da caçamba, um pouquinho mais curta, obviamente, por conta das quatro portas, cabine dupla, e ela leva menos capacidade de carga. Aqui você leva praticamente 650 kg, ao contrário das cabines mais simples, que leva 700 kg. Então, você tem aí um espaço um pouquinho, uma capacidade de carga um pouquinho mais prejudicada. E o step foi para a parte inferior, como acontece na maioria das picapes tradicionais, hoje a venda no mercado brasileiro. Bom, tudo que vocês estão vendo é item de série, tá, pessoal? Então, protetor de caçamba, capota marítima faz parte do pacote da caminhonete. Então, tudo isso é item de série que vocês estão vendo. E aqui o acabamento da porta traseira já vem a simplificação comparada ao que era a geração passada, né. A geração passada tinha acabamento em tecido, porque derivava do palio, agora como ela deriva do mob, você tem um detalhe um pouco mais simples. Mesmo assim, a maçaneta aqui é prateada, vidro elétrico automático nas quatro portas. Ele vem com apoio de cabeça e 103 pontos para todos os ocupantes com isofix, com esse banco parcial em couro sintético, com revestimento em tecido, dando um visual legal também. E um ponto, né, eles deixaram os assentos e as costas em tecido, justamente por conta de temperatura, para você sentar e não queimar as pernas, essas coisas. Então, eles pensaram nesse sentido. E aqui, ó, um detalhezinho em tecido para dar uma combinada interessante. Bom, o espaço eu acho que é um dos pontos que é importante a gente frisar, né. Ó, esse banco está ajustado para a minha altura, eu tenho 1,75m, ou seja, eu fico praticamente na conta de começar a ficar apertado aqui no carro. Então, o que acontece? Numa viagem mais longa, é bom parar depois de umas duas horinhas para poder dar uma esticada nas pernas, porque você não consegue, né, se mexer muito bem aqui. É realmente para você fazer uma viagem um pouco mais curta, levar aqui alguém em uma emergência, vamos dizer assim, do que realmente ter espaço. Lógico, dá para colocar esse banco um dedo para frente, melhora um pouquinho, mas se a gente quiser viajar confortável, né, o motorista quiser viajar confortável, quem está aqui atrás vai sofrer um pouco, realmente. Ó, ele só tem uma tomada USB aqui atrás, com porta-copos, não tem saídas de ar, nem nada do gênero, mas também a cabine é bem pequena, né. Até não faria muito sentido ter uma saída de ar aqui, porque a cabine é pequena mesmo, então, gela rápido tudo. Ó, forro do teto é pintado em preto, não tem airbags nas colunas, mas temos nos bancos, então são quatro airbags nas versões mais completas da picape. Aqui o acabamento também, vidro elétrico automático nas quatro portas, rebatimento normal do retrovisor, mas tem um ajuste elétrico com função tilt-down, que eu já vou mostrar para vocês o que é a função tilt-down do carro. E aqui, banco revestido no mesmo esquema, parcial couro sintético com tecido, detalhe aqui também com a costura mais clara e um apoio de braço, ali também vai facilitar bastante. Tem um detalhe da Fiat ali, bonitinho até, é um pequeno easter egg, vamos dizer assim, do carro, bastante legal. E o espaço aqui, como eu falei para vocês, esse banco já está num assento mais baixo, ele tem ajuste de altura, e a gente nota que a ideia é você ficar muito parecido com o que é uma sensação da Fiat Toro, o assento é mais, é alto, e você tem um campo de visão bem interessante com o carro. Legal que a coluna é ligeiramente fina, então você consegue ver as laterais de uma forma também bem simplificada. Então, bora para a parte interna para mostrar para vocês o que vem na versão Vulcano da Fiat Strada. Então, aqui, chave, canivete, obviamente no miolo, notem a velocidade ali do contagiros, tudo, bem rápido. Então, mostrando aí a apresentação, Fiat Strada, volante revestido em couro com a base aqui achatada, comandos de áudio e mídia e comandos do painel de instrumentos, além dos pedal shifts do câmbio automático do tipo CVT que simula sete velocidades. Ele está acusando porque ele não vai tocar de marcha, ele está fazendo um aviso. Bom, não tem acendimento automático dos faróis, é simples, não tem sensor de chuva também, muito menos o retrovisor crepuscular. Eu achei que pelo menos o sensor de chuva poderia vir, ou um temporizador que ele não tem. Isso é um ponto que eu acho que deveria ter nesses carros hoje. Século XXI está na hora de deixar um temporizador pelo menos de série. Eu acho que faz mais sentido. O ar-condicionado é normal, tão simples, sem nenhum detalhe de ser, como é que fala? Digital ou coisas do gênero. Então, é um ar-condicionado normal. Essa USB, ao contrário da traseira que antigamente lia o Apple CarPlay, agora só a dianteira lê CarPlay com auxiliar. E o carregador aqui da linha 2022, essa é uma das novidades. Com isso, você perdeu um porta-copos. Já é meio ruim de porta-objetos esse carro, para ser bem sincero. E agora eles tiraram até mais um porta-copos e deixou um só com o carregador sem fio. Bom, faz sentido para quem usa o Apple CarPlay e o Android Auto que é sem fio nessa unidade, mas particularmente eu achei que poderiam ter pensado em alguma outra solução, porque aqui realmente ficou ruim. Talvez colocado aqui, tudo bem, está um pouco mais longe, mas você não perde o espaço de porta-copos. Eu achei meio ruim nesse ponto. A central multimídia, como eu falei para vocês, tem Apple CarPlay e Android Auto. Então, aqui as funções de telefonia, parte do carro também. Então, você tem aí configurações do sistema, detalhes de percurso também. Então, você tem o detalhe de computador de bordo também, pela central multimídia, se você quiser, com comandos físicos de volume. Eu comentei isso em algum outro vídeo, as pessoas falaram que não deveria ser botões touch. Particularmente, ou por que eu não gosto, se a gente estiver dirigindo, passando em uma buraqueira, e são botões touch, você pode esbarrar e não vai conseguir fazer a função que você quer. Por mais que você esteja balançando dessa forma, você está em contato com as funções. É por isso que eu acho que faz sentido os botões físicos e não digitais. Igual aqui, a gente está aqui, às vezes a gente vai esbarrar, a gente não quer fazer a função. A gente não faz a função que a gente quer em uma buraqueira, mas aqui você sempre vai fazer. Eu acho que é esse o conceito. Se eu estiver errado ou não, coloque aí nos comentários o que vocês acham da minha teoria. Bom, o câmbio automático tem aqui o detalhe da bandeirinha da Itália, assim como aqui nos bancos também. Apoio de braço, ele não tem ajuste de altura, tá? Ele é fixo nessa altura, mas você pode tirar ou não. Freio de mão, aqui normal, com esse porta-objetos aí na parte inferior, se assim a gente pode dizer, porta-objetos, né, mas... E o porta-luvas com iluminação aí posicionada. O que eu achei, ele é muito fundo. Então, o que acontece? É legal porque cabe bastante coisa, mas se você estiver dirigindo e precisar pegar um óculos, alguma coisa mais fácil, realmente você vai ter que parar o carro e procurar. A moldurinha tem esse detalhe prateadinho, como acontece ali na grade frontal, essas coisas. O console, obviamente, é todo em plástico. Acabamento bem simplificado mesmo, se até a Toro tem, né, aqui obviamente seria simplificado também. E alguns detalhes, né, função esporte, sensor, aliás, luz de neblina dianteira, desembaçador, o TC+, que seria quase uma desativação do controle de tração, e desativação do sensor traseiro, que são essas funções. Aqui você tem a iluminação em LED, que eu achei um ponto bem legal, ela é em LED, mas é a mesma lampadinha do Mobi, e notem que não tem o sensor de alarme. Você tranca e destranca automaticamente, mas não tem alarme o carro. Então, é um ponto também que vale ressaltar. O painel de instrumentos, a gente manuseia por aqui. Esse volante é mais simples, então você não tem aqueles comandos traseiros, né, os comandos de áudio estão posicionados aqui, e os de painel de instrumentos aqui. E notem que não tem piloto automático ou limitador de velocidade. Vocês acham que deveria ter essas funções? Eu, particularmente, sou uma pessoa que não usa muito, então, na minha opinião, não fez diferença. Mas conheço muitas pessoas que usam piloto automático. E vocês? Vocês acham que deveria ter piloto automático nessa unidade? Não deveria? Coloquem aí nos comentários. Ó, aqui, detalhes do painel de instrumentos, então a gente tem informações do veículo, né, temperatura, TPMS, parte de trip, ó, uma média de 9,7 km por litro, em ciclo praticamente meio misto, cidade e estrada. Áudio, né, a gente não tá ouvindo nada agora, mensagens, configurações do veículo, que é um ponto interessante, ó. Aqui a gente pode mudar algumas informações, ó, essas superiores, laterais, e ali você pode colocar. Eu deixei quilômetros, a média, né, de gasolina e autonomia, mas você pode deixar temperatura, você pode deixar horário, você pode fazer o que você quiser, mas eu gosto de deixar dessa forma, porque, basicamente, você já tem horário e temperatura na central multimídia, ele sempre fica a amostra. Então eu deixei ali, né, o velocímetro grande dessa forma, e média e autonomia na parte superior, né, pelo menos a gente tem bastante informação de uma vez, sem precisar ficar mexendo no carro. Bom, eu uso assim, né, eu acho mais interessante. O carro tem volante com ajuste de altura apenas, não tem profundidade, o que é um outro dos pontos também que eu acho que deveria ter, mas é um projeto mais simplificado, e daí que a gente percebe alguns pontos que poderiam ser mais refinados, né, quem sabe numa outra geração, mas se demorou mais de 20 anos para lançar uma geração nova da estrada, imagina agora, né. E aqui o espelho sem esteira no passageiro, mas o motorista possui. Notem que os dois não têm iluminação no caso, e a direção elétrica super leve, né, vocês estão notando aí que a direção elétrica é bem gostosa de manuseio. Agora sim, ah, eu fiquei devendo, né, de mostrar para vocês a função tilt-down. Quando a gente dá ré, né, a gente obviamente tem a câmera de ré, e notem que o espelho abaixa, não sei se vocês conseguiram ver as duas coisas ao mesmo tempo, mas quando a gente, ó, tirar da ré, notem que automaticamente o retrovisor vai subir. Então, isso serve justamente para você poder ver a guia e não ralar a roda. E para isso que está funcionando, você tem que estar com ele virado para esse lado, porque se você deixar no meio ou para lá, ó, quando a gente der ré, por exemplo, nada vai acontecer. Então, você deixa a função virada, ó, que vocês vão ver que o espelho lá vai abaixar. Tá vendo? Simples assim. Agora sim, vamos aos números da estrada Volcano para vocês notarem aí como que ela é, se anda bem ou não, e depois as conclusões do vídeo. Muito bem, pessoal. Então, vamos para a primeira frenagem aqui com a estrada Volcano CVT, e vamos fazer a frenagem de 60 a 0, para a gente ver aí como que ela vai se sair, né? Inclusive, já estamos praticamente aos 60 km por hora. 3, 2, 1, agora! Frenagem em menos de 2 segundos, 13 metros de frenagem. Uma boa frenagem aqui com a picape, para um carro compacto, com essa proposta realmente de ser um carro mais barato de construção, ele é bastante seguro. Uma boa frenagem aqui na casa dos 13 metros se mostrou realmente muito bem. Mas vamos fazer um de 100 a 0, para a gente tirar as dúvidas aí se ela vai se sair bem. Então, vamos de 100 a 0 agora, vai gritar um pouquinho esse CVT, mas vamos fazer um de 100 a 0, e ter certeza aí se realmente é bom de frenagem, mesmo em altas rotações, hein? Então, vamos lá. Já estamos aos 100. 3, 2, 1, agora! Menos de 3 segundos de frenagem, inclusive 38 metros. Não foi nos 35 que eu achava que ia ser, mas, mesmo assim, teve uma frenagem abaixo dos 40, que são números bem expressivos. Abaixo dos 40 metros, ainda mais num carro que tem um projeto bem simplificado, vamos dizer assim, teve uma frenagem bem digna. Vamos fazer a nossa retomada de 60 a 120 agora, vamos ver aí como que ele vai se comportar, porque é um carro CVT, é um motor aí com menos de 110 cavalos, então não deve ter números bons de retomada, mas vamos descobrir. Então, vamos para a retomada de 60 até 120, e lembrando, pessoal, que eu vou fazer com o ar-condicionado ligado, que é de praxa aqui, né? Então, vamos lá, em perto dos 60, 3, 2, 1, dei pé, hein? Vamos ver aí como que ele vai se sair, vamos ver se ele vai começar a simular as marchas também. Já estamos aos 100 km por hora, está simulando 110 km por hora, e vai chegar aos 120 só agora, ó. Então aí, números feitos, 8 segundos de 60 a 100, e 12 de 80 a 120, realmente é bem lento, bem lento mesmo, como deu para a gente perceber, porque o CVT demora nessas respostas, principalmente em altas rotações, deu para perceber. Mesmo ele simulando marchas, é um carrinho lento nessa resposta, imagina carregado, né? Tudo bem que não é a proposta da caminhonete, alta performance, ainda mais carregado, mas já deu para ter uma ideia que o carrinho é um pouco lento nesse sentido. Vamos então fazer o nosso 0 a 100, e ver aí se ele vai cumprir esses 12 segundos, de acordo com a Fiat. Então bora para o 0 a 100, pessoal. Vamos alinhar aqui para a gente fazer a nossa saída, e ver se ele vai cumprir aí os 12 segundos, hein? Então vamos lá. Paramos. 5, agora sim, 4, 3, 2, 1, saímos, hein? Então vamos lá, ó, demorou, hein? Agora que ele vai pegar giro. Vamos ver aí, a função Sport está ativada, e já está chegando aos 100 km por hora, praticamente agora, ó, chegou, hein? 14 segundos de aceleração aqui, com a Fiat Strada, na sua versão CVT Volcano. 2.2 segundos a mais do que a própria Fiat Declara. Isso deu para perceber justamente ali pela saída do CVT, que demorou um pouquinho, o carro demorou para ter aquela aceleração um pouquinho mais rápida. vai muito do jeito de sair, né? Mas a gente tentou esperar o motor encher, mas deu para perceber que o CVT demorou na sua resposta de saída. Bom, então vamos agora para as conclusões, e eu vou contar aí para vocês o que eu achei dessa picape da Fiat. Bom, pessoal, então com relação aqui ao Fiat Strada nessa versão Volcano, eu acho que é a versão que mais faz sentido para quem quer o modelo com câmbio automático. Isso porque a versão Ranty é basicamente a Plix, detalhes marrom aqui dentro do carro, estribo lateral, que na minha opinião não faz nenhum sentido, porque a picape é baixa, você tem que abrir muito mais as pernas para sair do carro do que para entrar. Então, na minha opinião, essa daqui é a unidade que faz mais sentido para quem quer buscar a picape. Eu ainda acho que faz sentido a Fiat lançar uma versão Freedom, cabine estendida, com o câmbio automático. Eu acho que deve ter uma parcela de clientes que usa a picape realmente mais para trabalho, tem um restaurante, alguma coisa, e quer ter uma picape automática para o dia a dia. Eu acho que seria interessante, num futuro próximo a Fiat lançar isso. Mas, andando aqui dentro com a picape, a gente nota que ela tem uma proposta muito boa para o dia a dia. A suspensão é muito firme, porque você tende a usar ela com carga, e, ao mesmo tempo, ela absorve muito bem os buracos. A gente não escuta barulho de suspensão sofrer, aqueles barulhos feios de batente, nada desse ponto. Ela é muito bem construída nesse sentido de aguentar o tranco, seja por qual cliente esteja usando. Desde aquele mais cuidadoso, que vai usar a picape mais para passeio e colocar a bicicleta na caçamba, até aquele cliente que não está nem aí, vai colocar a pallet lá dentro, vai andar na moeção, estrada de terra, buraqueira, e não vai estar prestando atenção em nada, e salve-se quem puder. A estrada atende muito bem esses dois pontos. Há uma pena, é que a gente percebe que esse motor 1.3 tem apenas 13.7 kg de torque máximo. A gente nota que ela deve um pouquinho quando a gente quer um pouco mais de performance com a picape. É notário isso, vocês notaram, inclusive, no teste instrumentado um pouco mais atrás, que retomadas e acelerações ela deve um pouco. Mas, no quesito de segurança, na minha opinião, ela se saiu bem principalmente de frenagem a 60. Uma frenagem de 13 metros e, nos 100 km, os 38 ainda estão naquele limite do bem aceitável, mas carregada é que aí mora o perigo, a gente tinha que saber aí como que ela ia se sair com ela totalmente carregada. Mas, na proposta geral, ela é muito gostosa. Internamente, por conta de colocar esses cinco lugares, quatro portas, ela deixou de ser uma picape do Palio e virou uma versão praticamente do Mobi. Então, a cabine é um pouquinho mais pequena, o volante não tem ajuste de profundidade, o que te obriga a sentar mais para frente, já com o carro, dando um pouco, bem, entre aspas, de espaço traseiro. Mas, para quem é alto, eu tenho 1,75 m, quem é um pouco mais alto que eu, vai ter que colocar um pouco mais para trás e é praticamente nulo o espaço traseiro atrás do motorista. Já do lado do passageiro, ainda dá para levar um ocupante atrás. Então, assim, três pessoas dá para viajar bem, quatro vai ficar apertado, cinco, então, nossa senhora, é realmente, se tiver uma emergência, precisar colocar cinco pessoas, porque é uma picape que tem um apelo de versatilidade, mas tem as suas limitações, que é principalmente o espaço interno. E a gente nota isso com essa versão aqui, Volcano. Mas, na proposta que se lhe diz de conforto para rodar na cidade, o câmbio automático se sai muito bem. Ele é um pouquinho mais acelerado, comparado até o que é mesmo a versão normal desse câmbio, quando está equipado no Pulse, por exemplo, mas a gente percebe que, mesmo assim, ainda ela é um pouquinho lenta, poderia ter uma performance um pouco mais rápida, se assim a gente pode dizer. Mas são 107 cavalos com menos de 14 de torque, então, não dá para exigir muito numa ultrapassagem, querer sair rápido de farol. Enfim, essas coisas você tem que relevar porque ela é um pouquinho mais lenta nesse ponto. Outra coisa é que ela vem bem recheada, na minha opinião, por se tratar de uma picape de entrada, uma concorrente de uma Saveiro, por exemplo. Comandos no volante, volante revestido em couro, função Sport, Apple CarPlay, Android Auto sem fio, que eu acho muito legal. Carregador sem fio, que faz sentido para quem usa o Apple CarPlay nesse modo, tanto o Android Auto também. faróis em LED com DRL e um visual, um design que chama a atenção. A Fiat Strada demorou para ter sido lançada, mas a gente vê que essa espera até que valeu a pena. Ela tem uma condução alta, uma proposta alta de condução, a gente consegue perceber isso. A outra estrada era bem baixinha, derivada do palio. Aqui, eles pensaram um pouquinho mais, então, elevaram a suspensão, elevaram os bancos, justamente para a gente ter uma posição muito próxima do que é da Fiat Toro. Óbvio que, enfim, não chega perto disso, mais pela altura, espaço interno, mas, a grosso modo, a gente consegue entender que foi essa a ideologia que a Fiat teve em lançar a Fiat Strada com essa proposta mais alta. Justamente, dá esse conforto, justamente para entrar e sair do carro também. O assento mais alto proporciona você ter um conforto no dirigir, também melhor ao entrar e sair do carro. O consumo, na minha opinião, está muito bem dentro do que a gente espera, ainda mais para um carro automático, uma média geral de 9,5 km por litro, fazendo um consumo urbano, isso com o etanol, tá, pessoal? Fazendo um consumo urbano aí por volta de 8,5 km por litro na estrada beirando os 11. Então, no etanol, é um modelo que se sai super bem aí no consumo, mesmo com o câmbio automático. Lembrando que eu estou falando desses consumos com o carro, justamente, com o carro vazio, tá? Não está carregado. O único ponto é que, para você ter uma picape como essa, você tem que desembolsar aí uma certa grana no bolso. Para ter uma Fiat Strada Volcano, você precisa desembolsar cerca aí de 110 mil reais para ter uma unidade como essa, versão Volcano com transmissão automática do tipo CVT. Quem tem um comércio, enfim, precisa de uma picape ou, enfim, precisa de uma picape mesmo, não tendo um comércio, né? É, eu acho que a que mais vale a pena pela faixa de preço, né? Pelos bons itens e tudo mais. Logicamente que se você se apertar você consegue levar uma Fiat Toro que agora tem um motor 1.3 e, enfim, bastante refinamento interno, mas comparado a Saveiro eu acho que não tenho o que falar, por mais que é uma picape muito legal, a da Volkswagen, enfim, um bom refinamento interno também, bons equipamentos e, sobretudo, a motorização 1.6 eu acho que se você colocar na ponta do lápis equipamentos e depois o valor de revenda eu acho que a estrada vai valer um pouco mais a pena. Bom, aproveite e confira o nosso vídeo detalhes que a gente tem da versão Range automática, lá vocês vão conferir tudo o que vende diferente para essa versão aqui Volcano e se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.